Deputado Crivella, Edir Macedo, tem jatinho? Não tem? A igreja também não tem? A Universal tem? A Record tem jatinho? A Record não. Por esse texto, que os senhores e as senhoras estão aprovando, o jatinho da Igreja Universal, que vier a ser comprado por Edir Macedo, vai ter um cashback de 30% do valor da compra. Eu perguntei ali, curioso, para o Tiago, quanto é que custa um jatinho no tema? Não era ideia. O Tiago verificou ali, de 3 a 60 milhões de dólares. Vamos dizer, então, que Edir Macedo compre o jatinho mais barato. Dá, então, 15 milhões de dólares. 15 milhões de reais. 3 milhões de dólares. Edir Macedo vai receber de volta, vai sair do banco, ou com um sacão de dinheiro, ou com um cheque, ou com uma transferência bancária de quanto? 4 milhões e meio de reais. Estou mentindo? Se eu estiver mentindo, me desmentam no microfone. Digam que não é isso que está escrito nessa PEC. Pelo amor de Deus. Deputado Sóstines, Silas Malafaia tem jatinho? A igreja tem jatinho? Também não. Pretende comprar? Se comprar, ou se quiser comprar, deputado Sóstines, vai receber de volta 30% do valor pago. A Universal tem. A igreja de Silas Malafaia não tem. Mas é justo. Ter um recebimento de volta de 30% de um jatinho comprado pela igreja? É justo. É correto isso. Sabe quanto é o impacto financeiro dessa medida para o ano de 2024 e depois de 2025 e 2026? 4 bilhões de reais por ano. A senhora não tem vergonha de achar isso muito natural? De achar que não tem nada de mais? Ah, mas vai perder voto da igreja? Não vai, não. Tem que dialogar com o povo de forma correta, objetiva e sincera. Agora, a igrejinha pequena, pergunte se ela é a favor do Silas Malafaia ou do Edir Macedo terem de volta milhões de reais quando forem comprar um jatinho. A igreja pequena é contra isso. É contra. Aí não dá para dizer, e aí agora eu quero dialogar aqui também com os partidos da esquerda mais ampliada. Não dá para dizer depois. Ah, o fundamentalismo cresce. O poder das igrejas grandes aumenta. Mas na hora de votar uma matéria como essa, onde você vai abrir mão de 4 bilhões de reais por ano para beneficiar grandes igrejas, com Edir Macedo como Silas Malafaia e companhia, fica com medo de perder voto e recua. A melhor forma de não perder voto é ir para o debate sincero com o povo. É dialogar com o povo mostrando que está em jogo. O meu voto aqui no dia de hoje não vai servir para Edir Macedo sair com mala de dinheiro ou com transferência bancária ou com cheque de milhões de reais do jatinho que a igreja universal possa ter a intenção de comprar. Ah, desculpem, senhoras e senhores. Isso é o absurdo dos absurdos. Vamos botar esses 4 bilhões, que vai se deixar de arrecadar no ano de 24, 25, 26, para ampliar os benefícios para o povo, para botar comida na mesa, para ampliar os investimentos em saúde e em educação pública, e não para fomentar projetos de poder político de grandes igrejas como de Silas Malafaia, Edir Macedo e companhia. Nós temos que ter a coragem de dizer.